Se tem um produto em toda a linha da Apple atual que tem uma grande regularidade em lançamentos é o iPhone. Todo setembro, às vezes em outubro, a gente vê a chegada de uma nova geração do iPhone. Ano passado tivemos o 14, ano retrasado tivemos o 13 e assim por diante. E aí, isso acontece em setembro, outubro. Ele acaba levando mais um tempinho para chegar em todo o mundo. No Brasil já demorou cerca de 3, 4 meses. Hoje em dia está bem mais rapidinho, mas até o fim do ano ele já está ali espalhado em todo o mundo. E a partir dali a gente inicia um ciclo de pessoas adquirindo esse produto que leva alguns meses fortes iniciais e depois começa a cair à medida que a gente se aproxima da futura próxima geração. E é por isso que já tem alguns anos a Apple no meio do ciclo dos iPhones ali em março, abril, ela traz uma nova cor. Então ela consegue renovar a linha com uma nova cor. Tem muita gente que se apega muito ao aspecto visual de produtos como o iPhone. Ela coloca uma tag lá, esse daqui é um produto novo, dá uma renovada no iPhone, dá um novo fôlego para ele. Embora por dentro ele seja exatamente igual, sem tirar nem pôr, ao modelo lançado meses antes. E é isso que acabou de acontecer este ano com o que está aqui dentro. A gente tem aqui um iPhone 14 Plus. Acho que vocês já notaram amarelo. Enquanto que no ano passado, tem vídeo aqui no canal, a Apple atualizou a linha inteira. Ela trouxe um modelo verde para os iPhones 13 e 13 mini e ela trouxe o verde alpino também para o 13 Pro e o 13 Pro Max. Já no ano anterior, em 2022, ela também fez muito parecido com o que fez este ano. Ela só trouxe uma nova cor, também temos um vídeo aqui no canal, para os iPhones 12 e 12 mini. Na época foi um roxo. E por que ela não atualizou os Pro este ano? Então, basicamente, segundo a gente tem acompanhado em pesquisas de mercado, porque a Apple não divulga mais números oficiais de vendas, os modelos Pro e Pro Max da linha 14 estão muito bem obrigados. Ou seja, eles não precisam deste novo boost de marketing de uma nova cor, por isso a Apple só atualizou a cor. Na verdade, atualizou não. Ela trouxe uma nova cor para os modelos iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Este vídeo está sendo trazido para vocês em parceria entre o Mac Magazine e a rei assistência, o famoso rei do iPhone, lá da Santa Efigênia. Link na descrição. Como eu falei, o que a gente tem aqui em mãos hoje é o modelo 14 Plus, mas a sua nova cor amarela está também disponível no 14 normal. Estilentezinho amarelo também, por que não? Está aí, então. Olha só, os caras já estão trazendo este novo modelo de caixa até para os iPhones aqui, que você abre e ele eleva o produto. Está aqui, então. Esta é a primeira visão, a caixinha do iPhone 14 Plus amarelo. A gente vai fazer aqui o nosso tradicional unboxing do aparelho com muita calma, mas vocês sabem que aqui dentro desta caixa não tem absolutamente nada novo. A ideia deste vídeo aqui é trazer para vocês uma visão real, fora dos renders perfeitos da Apple. Claro, numa luz de estúdio aqui, um vídeo bem tratado para vocês, mas que vocês vejam na minha mão como é esta cor do iPhone 14 e 14 Plus amarelo e decidam se ela é para vocês ou não. Então, aqui está mais uma vez a caixa, vocês podem ver que ela é toda circundada de detalhes amarelos, aqui o nomezinho, o iPhone, a maçãzinha e tudo mais. Aqui atrás é muito parecido com os outros, a gente tem essas abinhas agora feitas de papel aqui, não tem mais nenhum plástico circundando esta caixa. E vamos então abrir aqui este iPhone 14 Plus amarelinho. Está aí nossa primeira visão do aparelho, que eu vou deixar aqui de lado por enquanto. E a gente tem aqui dentro, é claro, o cabinho de Lightning para USB tipo C, bem como o envelopinho aqui com, olha só, vem com ejetor aqui de chip, informações de garantia regulamentares e tudo mais. E a maçãzinha até estava na esperança de que fosse amarelinha, mas não, é a clássica branca. Já teve anos passados que a Apple usava essa oportunidade de trazer uma nova cor para lançar um iPhone vermelho da campanha Product Red, que direciona partes dos lucros na venda desses iPhones para o combate à AIDS e à malária na África. E também, desde o início da pandemia, também direciona partes dessa campanha para o tratamento da Covid-19, é claro. Mas aqui está, meus amigos, o iPhone 14 Plus Yellow, a nova versão amarelinha especial deste ano do iPhone 14 Plus e do 14 normal também. Vamos tirar aqui a parte frontal, já vou até ligar no aparelho, porque a gente também tem um wallpaper aqui especial para mostrar para vocês quando ele já estiver devidamente configurado. Mas olha aqui, na lateral a gente tem, claro, nesses modelos não Pro, a lateral é feita de alumínio anodizado. E aqui a gente tem uma tonalidade bem diferente aqui de amarelo do que a gente vê na parte traseira. Vocês veem que é uma cor bastante saturada, mas ao mesmo tempo não é um amarelo que dói tanto nos olhos quanto foi o modelo vermelho deste ano. Inclusive, vou deixar aqui o nosso vídeo do unboxing de todas as cores dos iPhones 14 e 14 Plus que existiam até então. O amarelo está se juntando a essas, por isso a gente não vai mostrar tudo de novo aqui. Mas eu me lembro que o vermelho era muito, muito saturado. O amarelo entra na mesma categoria do vermelho em relação às outras cores deste ano, mas ele não dói tanto, não é tão agressivo aos olhos quanto o vermelho, eu diria. Então, mais uma vez aí a visão para vocês em vários ângulos desse iPhone amarelão aqui. Não tem uma grande variação de tonalidade da cor, claro que quando a luz bate aqui o reflexo muda muito, mas é uma cor que ela, independente do ângulo que você olhe, a gente viu, por exemplo, no unboxing dos modelos Pro da linha 14, mais um vídeo que eu vou deixar aqui, o modelo Deep Purple, o roxo profundo, é um roxo que só em certos ângulos você consegue ver o roxo, é muito doido. Esse caso aqui não, é amarelo independente de onde você olhar aqui e a lateral ela tem um amarelo um pouquinho mais, puxa, eu diria para o champanhe aqui, ainda é um amarelo bem vivo, mas aqui vocês têm então a noção perfeita de como que fica esse aparelho nas mãos aqui, nessa iluminação de estúdio do Mac Magazine. Enquanto eu configuro aqui o aparelho para mostrar o wallpaper para vocês, eu confesso que eu achei curiosa essa escolha de cor da Apple, porque o amarelo não me parece ser uma cor que é favorita de muitas pessoas. Claro que tem gente que está vendo esse vídeo aí porque ama amarelo, estava esperando esse aparelho e vai comprar ontem, mas não é uma cor como, sei lá, um azul, como um cinza espacial, até como o verde que a Apple apostou durante muito tempo aí, não me parece uma coisa tão disseminada assim que vai ajudar de fato a dar uma nova vida aqui às vendas dos iPhones 14 e principalmente do 14 Plus que não está indo tão bem quanto a Apple esperava. E tá aí senhoras e senhores, o iPhone 14 Plus já configurado aqui com o wallpaper amarelão aqui especial dele, para vocês verem como é que fica aqui, claro que você personaliza isso daqui da forma que você quiser, mas esse é o wallpaper aqui correspondente à cor do aparelho que vem pré-instalado aqui no iOS. E só para fechar esse vídeo aqui, como eu falei para vocês, eu não tenho em mãos aqui todas as cores dos iPhones de novo para mostrar para vocês, mas eu vou fazer dois comparativos aqui só como referência. Primeiro aqui o iPhone 14 Plus comparado com o 13 rosa da minha esposa aqui, para vocês terem uma ideia aqui da variação de cor. Vocês veem que eles são absurdamente diferentes entre si, além de ser uma geração diferente de um tamanho diferente, mas é mais para comparar a cor aqui, é claro, com um acabamento aqui similar, com essa traseira glossy e a lateral aqui em alumínio anodizado desses dois iPhones. E um comparativo que faz menos sentido ainda é com o meu iPhone 14 Pro aqui, grafite. Então tá aí ó, iPhone 14 Plus amarelo com o iPhone 14 Pro grafite aqui deste ano da Apple. Mas é isso senhoras e senhores, já me alonguei demais aqui para um simples unboxing de uma nova cor de iPhone. Obrigado a reassistência pelo patrocínio deste vídeo, a vocês pela audiência, deixa um joinha e se curtiu. E diz aí nos comentários se você pretende comprar um iPhone 14 ou 14 Plus nessa nova cor amarela. Tô curioso para saber quantas pessoas têm de fato interesse nesse iPhone aqui. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal